Antes de instar o assunto, que especificamente o doutor Álvaro vai falar hoje, só para dizer que ele está por telefone, porque não tem mais lugar no hospital. Aquela salinha que o doutor Álvaro conversava com a gente, agora também está ocupada no meio dessa terrível crise que a gente está enfrentando. Doutor, eu queria começar a nossa conversa hoje, primeiro, parabenizando mais uma vez pelo seu esforço, dos seus companheiros, é um momento muito delicado que o Brasil está enfrentando, e eu sei do sacrifício que é para muita gente no meio dessa loucura, continuar lidando com a quantidade de pacientes cada vez maior. Mas eu queria começar, doutor Álvaro, perguntando sobre a vacina de Oxford. Países da União Europeia estão simplesmente proibindo, suspendendo a utilização dessas vacinas, alguns casos relacionados a ela estão sendo investigados. Qual é o verdadeiro motivo de preocupação? Há receio nesse instante, inclusive para as doses que estão sendo dadas no Brasil? Bom dia, doutor Álvaro, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Varão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. Realmente, essa situação dentro dos hospitais, a gente aqui nos torneio de trabalho, a gente mobilizou toda a área física e aproveitar o espaço para atender os pacientes com Covid, por isso eu estou aqui hoje, sem estar pela imagem, mas realmente a situação é bastante crítica, assim, não mudou muito o cenário, pelo contrário, da semana passada para cá as coisas cada vez mais, pacientes procurando pronto-socorro, cada vez mais a busca por vagas de UTI, as filas de espera também aumentando para ter leito. E nesse contexto da doença vem a discussão que a gente sempre fala, desde o final do ano passado, de vacina, das tecnologias que foram aprovadas aqui no Brasil, Coronavac, Oxford, e a gente nas últimas semanas teve o reporte de eventos adversos graves e relacionados ou não, isso que é importante na Varão e que os ouvintes saibam, a gente quando tem um evento adverso grave, algum evento, no caso foi eventos trombóticos relacionados, você tem que estudar e ver se realmente tem uma relação de causa e efeito com a vacina. Então existe todo um cuidado das agências e relacionados às tecnologias, quando você tem esse evento grave, a possibilidade de parar um pouco, olhar realmente se tem essa relação com a causa e efeito, para depois ter uma decisão mais definitiva a respeito de continuar ou não. É óbvio que existe uma discussão do benefício da vacina, diminuição de forma grave, de internação, então assim, quando a gente fala de uma interrupção, ela é temporária para se avaliar realmente dos desfechos dessa relação e realmente, em alguns lugares do mundo existem outras tecnologias de vacina para serem utilizadas, mas a gente vê com um pouco de preocupação, especialmente em alguns países do mundo, que ficam reféns de poucas tecnologias de você interromper definitivamente, apesar de em alguns momentos ser necessária, essa interrupção. Então não é uma sentença de que a vacina não vai mais ser utilizada, que essa vacina não é para ser utilizada, é só um cuidado para se avaliar essa possibilidade de evento adverso relacionado à vacina, que a gente não tem certeza se tem uma relação direta com a vacina da AstraZeneca. Os números até, né, doutor, que são apresentados aí pelo próprio laboratório, pela empresa, para talvez tranquilizar as pessoas que receberam as doses, eles mostram que o número de casos ou a incidência da trombose, mesmo sem a vacinação, ela ainda seria maior do que esses casos registrados agora, né, então estaria, esse número de casos estaria dentro de uma outra, uma leva de casos que já existiria mesmo sem a vacina. Exatamente, Carla, uma coisa que é importante a gente destacar para os ouvintes é que a própria evolução da doença COVID não tratada e pode evoluir com o desfecho de trombose em vários territórios. Então a gente tem que pesar muito bem numa balança, o fato de você não tomar a vacina, ter doença e desenvolver fenômenos trombose relacionados à COVID-19 e também a casuística de eventos que a gente nem tem certeza se esses eventos têm uma relação direta com a vacina. Então a própria OMS destacou recentemente, nos últimos dias, essa questão do cuidado na análise desses dados e o quão importante é ter uma tecnologia de vacina realmente para prevenir a internação em forma grave de doença. Então a gente tem que esperar a fundo, olhar com calma, esperar essas análises, mas de forma alguma isso tira essa vacina como a vacina do RODAS, que estão aí sendo disponibilizadas e vão ser utilizadas durante muitos meses até ter outras tecnologias aprovadas. Doutora Alvaro, é claro que todo mundo está aguardando a vacina, mas não tem vacina para todo mundo nesse momento. Então depende muito mais de cada um tentar evitar a contaminação. Tem algumas formas, alguns pequenos hábitos que podem fazer com que a gente, de alguma forma, tente ficar longe desse vírus terrível? Olha, Barão, esse aspecto é muito bom a gente falar e comentar com a população, porque no dia a dia, esse cansaço, esse um ano de pandemia, as pessoas às vezes não identificam pequenas atitudes que podem colocar em risco com relação à transmissão. A gente não pode ter casos excedentes de COVID, porque a nossa capacidade de atender esse paciente chegou no limite, mesmo nos hospitais. Então, situações do dia a dia corriqueiras. Por exemplo, você encontrar um amigo ou ter algum reunião dentro de casa com alguns familiares, mais que duas, três pessoas, colocar dentro do seu ambiente familiar pessoas que frequentemente não estão com você nas últimas semanas, sair para fazer alguma atividade, mesmo que seja uma coisa breve, em local fechado, desprotegido, sem máscara, ah, mas é com um amigo, é um familiar, um primo, uma pessoa. Então, nesse momento, essas atitudes, essas pequenas situações que podem acontecer, que fazem a gente, às vezes, até esquecer da doença, podem ser possibilidade de transmissão. Então, vamos ter todo o cuidado. Ninguém quer, nesse momento, os profissionais de saúde, chegar alguém no hospital e não ter condição de atender essas pessoas, dar suporte, levar para a UTI. Então, o papel da população, no sentido de não aumentar a quantidade de casos, nesse momento, é crucial para a gente não ter uma sobrecarga ainda maior no sistema de saúde. Então, cuidado com essas... É hora, realmente, de ficar em casa, de fazer o mínimo possível de atividades externas e sempre, sempre utilizar a máscara. O doutor Álvaro, ele está... O doutor Álvaro, por favor. Desculpa, Barão. O doutor Álvaro, ele está falando sem a imagem, que a gente está habituado a acompanhar, né? Ele está só por telefone, só com áudio, porque todas as salas, como ele disse, estão ocupadas com pacientes e pacientes também, a grande maioria, com a Covid-19, se tratando da Covid-19. E acaba de chegar um número aqui alarmante, Barão, com relação ao número de mortes em São Paulo, mortes diárias. A gente tem o destaque da Mônica Bergamo, que está ao vivo com a gente participando, fazendo uma participação extra. Que pena, né, Mônica, ter que ser... Essa participação para noticiar um número alto de mortes. Pois é, me chamou a atenção logo cedo, Carla, uma mensagem do médico João Gabardo, que é do Centro de Contingência de Coronavírus em São Paulo, que ele disse o seguinte, que hoje o Brasil, que quando o ministro, o novo ministro da Saúde, ele se depararia com, a fazer piores números da pandemia, um recorde de óbitos, hoje, será em alta escala. E eu fui atrás desses números, e recebi esses números, são 679 óbitos por causa da Covid-19 e das últimas 24 horas em São Paulo. Carla, para a gente fazer uma comparação, eu fui colocar no Google para ver se já tinha saído essa informação em algum lugar, para não dar uma informação repetida, e coloquei 679. Apareceu uma reportagem de 20 de agosto do ano passado, em que 679 pessoas morreram de Covid no Brasil inteiro. O que significa que só nesse momento nós estamos tendo em São Paulo o mesmo número de mortes que era registrado no Brasil inteiro no ano passado. Então, você consegue imaginar a tragédia que nós estamos vivendo, né? São Paulo já abriu mais de mil leitos de UTI, o estado de São Paulo, nos últimos 10 dias, e a taxa de ocupação das UTIs segue em 90%. O número de internados em UTIs só sobe, ela de mais ou menos 6 mil, está em 10 mil agora. Então, realmente preocupante, como todo mundo já previa, o mês de março e o mês de abril foram meses muito duros no Brasil. E nós estamos vendo aí, infelizmente, essas previsões feitas em cima de dados, de números da realidade, que confirmarem, Carla. Que coisa! A gente, bom, consegue fazer uma projeção para as 24 horas do Brasil hoje, Mônica? É difícil ainda, né? Sim, é difícil, quer dizer, mas São Paulo puxa muito o número para cima, óbvio, né? São Paulo é a maior população brasileira, São Paulo passando por situações dramáticas também, então, quer dizer, a gente pode imaginar que aqui tem 25% mais ou menos da população brasileira, você checa aí, vê se eu não estou falando bobagem assim de cabeça, mas, é, óbvio que o número vai lá para cima. Lembrando que todos os estados estão passando por uma aceleração de contágios, de internações e de mortes. Ô, Mônica, eu estava, pela manhã a gente trazia aqui o número de 1.057 mortes nas últimas 24 horas no país e lembrando que se trata de uma terça-feira, então, ainda são aqueles números, foram números divulgados na segunda-feira, então, ainda reflexo do fim de semana, né? Em que a gente sabe que são escalas de plantão, esses números normalmente são menores, então, a gente já pensava e projetava ali, infelizmente, um índice maior de 2 mil, mais de 2 mil mortes no país, sendo noticiadas nessa terça-feira. Agora, você trazendo esse número de maio, são 600 e quanto em São Paulo? Oi, alô? Oi, 600 e... 679 mortes. Eu recebendo aqui mais mensagens, né, o prefeito de Ribeirão Preto acaba de decretar um lockdown em Ribeirão Preto, né, quer dizer, muitas, muitas situações, o Ribeirão Preto parece que está com 100% de rotação de UTI, risca de gestação, realmente muito grave, muito grave, muito preocupante, Carla. Obrigada, Mônica, pelas informações. Fala, Barão, desculpa. Obrigado, Mônica, pela participação. Ontem, o número de 100, era um número muito menor em São Paulo, claro, com aquela história do fim de semana. Agora, que tragédia, 679 pessoas. Doutor Alvaro, só para liberar, a situação... A Mônica está chamando. Diga, Mônica. Oi, Mônica, pode falar. Só antes de eu ir embora, uma outra comparação, outro número que você tem que ter na sua cabeça. Na sexta-feira passada, já tinha sido um recorde de mortes em São Paulo. 521 óbitos. Então, você veja que são 100 a mais de sexta-feira para cá. Uhum. Tá? Só para remitir. É, né. Agora, então, pode falar, doutor. Mônica, bom trabalho. Olha, o que a Mônica está trazendo é algo que, fatalmente, a gente no dia a dia espera, porque a gente não consegue internar paciente em UTI. A gente não tem vaga de UTI disponível em quase todos os hospitais. A gente tem cidades do interior aí mostrando números de ocupação passando 100% em várias cidades. E esse paciente, quando ele interna dentro de UTI, ele demora muito a sair da UTI. Então, você não libera um leito rapidamente. Então, o que acontece é que tem muitos pacientes que não estão conseguindo chegar nos leitos de terapia intensiva, não estão conseguindo ser transferidos e estão, infelizmente, na fila de espera de conseguir um leito evoluindo para um desfecho de maior gravidade. Então, esses números, assim, que são assustadores, eles podem até aumentar nos próximos dias, porque o sistema chega no limite e a gente não consegue atender essas pessoas. É horrível do ponto de vista médico. Eu acho que tenho estado em contato com vários profissionais que estão atendendo esses pacientes. É uma situação de desgaste emocional, que é o pior momento que a gente vive mesmo. é frustrante como profissional de saúde você não conseguir atender esses pacientes. Realmente, não tendo leito, não tendo vaga de UTI, um paciente grave que poderia se recuperar, infelizmente, vai evoluir para um desfecho grave, vai morrer. Então, esses números assustam, mas a gente fez uma prospecção de que as coisas iriam piorar e a gente pode ainda, infelizmente, piorar ainda mais porque os pacientes continuam chegando e eu não tenho mais leito de terapia intensiva para poder colocar essas pessoas. E numa situação como essa, não adianta ter dinheiro, esse é o detalhe, não adianta porque a realidade é do hospital público, mas também é do hospital privado. Doutor Álvaro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na Band News FM, bom trabalho, sorte, saúde para o senhor, para toda a sua equipe por aí e tomara, apesar dessa situação ser terrível nesse momento, que esse quadro seja ultrapassado o mais breve possível. Grande abraço, doutor Álvaro, até a próxima. Obrigado, Barão, obrigado, Carla, bom dia aos ouvintes. Bom dia aos ouvintes.